Fala galera beleza quem vos fala é o Hank e sejam bem vindos a mais um vídeo de lego star wars a saga completa galerinha bom galera no último vídeo né a gente fez o quarto capítulo o quarto episódio do quarto capítulo hoje nós vamos para o quinto episódio do quarto capítulo então vamos lá galerinha modo história isto mesmo sim galera e já lembrando a vocês que quem perdeu algum vídeo do lego star wars na descrição desse vídeo aqui tem o link da playlist da série só é você ir lá e conferir todos todos os vídeos do lego star wars beleza então dá conferida lá é o segundo link aqui na descrição e também não esquece de deixar o seu like o zo galera que o like é muito 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 importante mesmo e ajuda bastante o canal galera então não esquece de deixar esse like aí creusos caiu no esgoto ferro opa tem algo para montar aqui já vamos montar puxa alavanca opa conseguimos sair ó revolvinho tomo é o cabo do revolvinho tomo 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 pega o coração pega o coração calma calma cara eita o cara violento eu só quero botar o capacete aqui cara do storm troop puxa mais puxa mais puxa mais opa eu vi que surgiu alguma coisa aqui eu vi que surgiu alguma coisa aqui o que é que tem aqui ui eu caí aqui embaixo ferrou 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 mete bala tome bala porrada e bomba tome bala porrada e bomba até a precisão apanhou até a precisão apanhou vamos girar aqui isso aqui precisa ser girado pelo que eu to vendo não não ta girando vai ter que subir aqui eita agora eu eu to achando que eu que vou ter que soltar na hora certa ali cara vamos lá tentar novamente não da para chegar caramba será que tem como movimentar de novo ali vamos tentar movimentar ele não não vai tem que ser aqui mesmo agora tem que ver se eu coloquei no local certo né não da para chegar careca oh caramba não foi que eu tirei careca vamos ver aqui vamos ver aqui tem ali vamos atirar e quebrar aqui isso aqui era para rodar mas ele não está rodando porque está quebrado aqui tem uma passagem aqui mas não passa para cá nenhum aqui não sobe aqui não vem para cá também é por ali mesmo então vamos ver se eu consigo subir galera consegui resolver o enigma aqui a gente tem que fazer o seguinte tem que empurrar para cá daqui a gente vai empurrar para cá para cima desse botão aqui ó e agora a gente consegue cair ali em cima e dali a gente consegue pular para lá quer ver opa opa não foi vamos aumentar mais um pouquinho então né se não for a gente sobe um pouquinho eu pensei que de primeira já ia dar para a gente pular mas não deu pronto era só isso aí tá vendo eu quebrei um pouco de cabeça sim bastante na verdade para poder conseguir encontrar a solução para isso mas não foi muito difícil assim empurra e fazemos um buraco aqui isso aqui agora a gente vai entrar aqui é é isso mesmo sai do meio senão eu passo por cima de todo mundo vamos encerar o piso aqui o que será aqui eita caramba eu estou esperto nesse negócio viu e o carrinho vamos deixar de coisa aí vamos lá eita vamos pegar esse mini kit aqui que eu acho que vai pegar esse mini kit aqui embaixo a gente já aproveita e pega ele se der para entrar nessa porta aqui com certeza sai na outra lá não vai deve ser outro personagem né com certeza mas o principal a gente já fez sobe aqui sobe aqui sobe aqui isso mesmo creuso agora a gente vai aqui vai usar o bagulho aqui do balacobaca aqui ó vamos ver o que é que precisa aqui stormtroop caramba então a gente vai ter que voltar lá colocar o capacete do stormtroop para poder para poder passar ali está bem aqui na frente né bem aqui pertinho eu já tinha colocado eu já tinha colocado naquela hora mas eu levei tiro aí quando a gente leva o tiro ele cai né agora sim ele pode passar lá esse capacete esse capacete para a gente colocar do stormtroop poderia ter ser aqui né aqui perto facilitaria muito a nossa vida mas como na vida nada é fácil no lego star wars também não bala bala porrada bomba tome bala foi mal chubaca destruir tudo deixa de nada destrói tudo tem algo para montar aqui vamos montar então puxa aqui também a alavanca está pedindo para puxar puxa o stormtroop puxa a alavanca também ui ui toma porrada eita eu morri eu morri vamos ter que empurrar esse bagulho para lá porra sai do meio ran solo o do revolver é ran solo galera ae moço que a gente vai metendo bala que vai que aparece alguém né ó eu não disse pegar o ran solo né vem cá ran solo tu é o o pico das galáxias opa tem 3 lavangas aqui para a gente puxar vamos puxar calma vamos deixar ficar tudo vermelho agora a gente puxa isso muito bem caramba vai ficar rodando né eita deu um calafrio toma ui 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 pega o coração já desce 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 para levar tiro sai do meio rapaz fica no meio aí cara não vai parar de vir não é vamos subir aqui então né ui um solto alguma coisa para meterte montar vamos montá-lo ah é o princesa Leoia fui mal princesita Ah, o elevador Agora fica subindo ali Gostei, desce o elevador Pega o coração Isso aí, mocinho Gente, sobe, 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 sobe E vem parar aqui Ó, porque precisava da princesa Leia Porque a princesa Leia Tava com um capacete Para de cair Caramba, não para de vir não Cadê a princesa Leia, cara? Será que tem algum local Para colocar o capacete? Se não tiver, deu ruim, cara Será que a gente vai ter que voltar lá Para poder colocar esse capacete Ou tem algum local aqui? Provavelmente deve ter, né? Não tá danado que tem que voltar lá Para fazer isso, não Vamos ver aqui nessa primeira plataforma Tem ali Não tava danado que a gente tem que voltar Isso tudo para poder colocar o capacete Alumei Aí Isso aí abre a porta para nós Já perdi o capacete de novo Opa Monta aí Sai do meio, Chubaca Sai do meio, Chubaca Sai do meio, Chubaca Tá me atrapalhando, cara Fui pegar o coração Quase que eu caio Vamos colocar o capacete de novo Vamos colocar o capacete aqui Com certeza vai precisar para passar ali Vamos colocar o capacete aqui Não! Miserável Não! Miserável Ainda tentei me livrar ali Mas não consegui Aí, mas já abriu Valeu! O importante era ele lá abrir Por que ele tá correndo, cara? Corra não Vem cá Foi isso Nem eu entendeu O que foi aquilo Eita! Com quanto! Olha o tanto, galera! Eita, danado! Vai, Ransolo Senta lá porrada, Ransolo Eita, tem demais Vamos montar isso aqui Vê o que é Caramba! Sai daqui, cara Deixa em paz Ainda tem mais, é Matem esses caras, por favor Tem como vocês fazerem isso, cara? Dá uma ajuda aí pra gente Agora ele monta Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai de perto de mim Sai um de perto de mim Puxa a alavanca aqui Sobe aí Muito bem, garotinho Ui! Destruí tudo Tive pra destruir aqui Que é pra ninguém Ficar enchendo o nosso saco Mas esse cara Aparece do nada Ainda, cara Saiam daqui Caraca Contra o cara, bicho Porra, porra Ah, achamos o minikit E liberamos os nossos companheiros O que é que a gente precisa aqui R2-D2 É tua R2-D2 Isto É a nave aí? Vocês veem o dolo de porrada Caramba, é muito Stormtrooper Vou ter que passar Vou ter que passar nessas coisas aqui Pelo que eu tô vendo Tem alguma coisa ali pra gente abrir R2-D2 também Vamos lá, R2-D2 Abra aí pra nossa alegria Aí, o carrinho Vamos pegar o Han Solo O Han Solo é bom no gatilho Ainda vai ter que subir mais um pouquinho Então quer dizer que nós temos que fazer mais algo aqui Porrada tira pra todo lado Stormtrooper Ele vai ser um Stormtrooper Eu acho, né Mas aqui não tem Ainda a gente colocar O capacete Não, não tem onde a gente colocar o capacete É Stormtrooper mesmo Agora como é que a gente vai colocar o capacete Se não tem onde colocar aqui Será que tem aqui atrás? Onde a gente colocar aqui Eu não percebi Eu não percebi se tinha Ou tem aqui Não Vamos puxar aqui Pode ser que seja Ah, aqui fecha a porta Beleza Vamos ver se tem dentro dessa porta aqui O que é que tem Nada E aqui também Nothing Vamos ter que achar esse capacete A caixa ali Duas caixas Ah, peguei um minikit ali Até sem querer Foi até bom Até voltar até aqui Será que aqui tem? Onde a gente vai colocar o capacete Não, aqui é da onde a gente veio Então eu tô voltando tudo de novo Vamos lá pra frente Vamos lá achar esse capacete Galera Nem precisei achar o capacete, né Pelo menos até agora, né Eu derrubei esse negócio que tava aqui Eita Esse stormtro Chato Eu derrubei O negócio tava ali Só fiz empurrar Ele caiu ali E E E formou aquele negócio Pra gente usar ali O gancho E a gente foi ali Usou o bagulho lá E fez aquele negócio Vocês viram já, né Eu acho que vocês entenderam Tudo que eu disse Usou o bagulho lá E fez o negócio E agora A gente vai ter que ir pra outro local Tem que achar esse capacete Não sei onde é que a gente vai encontrar esse capacete Mas Temos que achar, né Vamos subir aqui pra ver Aqui é o R2-D2 Não, é o CB-3PO Vamos lá, o CB-3PO Eu tô aqui Eita Vai pra frente Aí, moço E pronto Conseguimos Não foi nem preciso achar o capacete Então, galera Agora o CB-3PO Não faz nada Não anda Não faz nada Não bate Não faz nada Só anda O bom é que ele não leva porrada também, né Olha aí Os caras não batem nele Vou pegar o Han Solo aqui Sai pra lá Eita Sai, sai daqui Sai daqui Sai daqui Rapaz, ele é muito ligento Tira até umas horas, rapaz Coitada Coitada da princesalé Levou bala também Pronto Abra aí a porquinhola Pra nós entrar Mas bom, galera Mas bom, galera Eu vou ver o completado Completado pra vocês Quem gostou do vídeo Deixa o seu like Favorito Que é muito, muito importante Mesmo Quem não é inscrito No canal ainda Sinta-se completamente A vontade Pra se inscrever Beleza de Creuzo Seus Creuzos Então nos vemos No próximo vídeo Galerinha Valeu E... Fui Beijo Tchau 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 Tchau